E aí galera, sobre a nossa visita na Argentina, pessoal, eles estão se recuperando, sabe, do grande período de lockdown que eles passaram, quase dois anos em lockdown e eu cheguei lá e tinha menos de dez dias que eles tinham aberto a feirinha de novo, né? E as lojas, a grande maioria tá fechada, outras que tem lá também estão em reforma e eu fiquei meio sem jeito pra expor a feirinha porque não é aquilo a realidade. Eu sei que assim que eles se recuperarem, que voltarem a atender lá de fato, vai tá bonito e vai ficar um vídeo legal. Eu comecei o vídeo aqui na entrada da cidade, né? E aí ia ser chato filmar a feirinha da forma na qual ela não é, né? Ela tá daquele jeito lá, mas é momentâneo que eles estão se recuperando. Mas eu comprei essas coisas aqui na barraca da Miria e eu vou colocar a foto da Miria aqui que eu, há mais de oito anos que eu frequentava a feirinha e não conhecia ela. O dia que eu fui lá eu conheci e ela se deixou ser fotografada. E isso aqui foi o que eu comprei lá pra gente desfrutar, né? Das delícias da feirinha, além de comer uma tábua de frios lá, nós comemos uma tábua de frios, vai queijo, vai várias especiarias, né? Também comemos uma picanha na chapa com batata frita. Aí tinha, isso aqui eu trouxe, que isso aqui a patroa não deixa faltar em casa. Ela consome bastante. Esse veio direto da Argentina. Inclusive, se vocês conseguirem ver aí, ó, tá escrito em espanhol, porque realmente veio de lá. Esse vinho aqui também, ó, que diz que é um vinho de chocolate. Me alcança o jornal aqui, por favor. Essa azeitona, gente, que é uma maravilha. Esse, esse ingresso aqui, ó, é o ingresso das cataratas do lado do Brasil. Eu coloquei aqui por colocar, mas enfim. Aí tem esse outro vinho aqui também, ó, que eu comprei lá. Vou puxar pra cá. Os vinhos é pra patroa. Ela gosta de vinho, gosta de chope, gosta de cerveja. Comprei pra ela. Tem os alfajor. Alguns elas já comeram. Vocês podem ver que ele tá aberto, ó. Mas é que eu tomei dela pra poder fazer um vídeo aqui, ó. Mas o alfajor, ele já tá dentro ainda. Ó. Agora elas vão fazer comer. E aí uma curiosidade. Hoje, a hora que ela foi abrir o pacote, né. É, tinha um jornal dentro da... É, embalando, né, os vinhos pra não quebrar, ó. Um autêntico jornal argentino. O prêmio grande, pra quem? Javier Mascherano. Agora eu não sabia disso aqui, ó. Prêmio Ternador, autor Vidal. Tá, também não sei de quando é esse jornal aqui. Vamos ver se eu encontro a data aqui. É, diz que é de 2020. Me passaram a cola aqui, que diz que o jornal é de 2020. Em 2020. Ah, tá aqui, ó. Uma notícia sobre o Maradona. Aí, ó. Maradona voltou a pegar duro contra Riquelme. Acompanhia no intenso de me revisar. Tá, enfim. Ou seja, nessa época que o Maradona ainda era vivo. Aqui em cima fala do Mestre. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Eu não filmei a feirinha, porque realmente não tava legal lá. Os vídeos que eu fiz foi pouco. Esse vídeo aqui não vai ficar tão rico quanto merecia. E, como eu disse, eu gosto demais lá de Porto Iguaçu. Só que eu achei que não ia ser digno mostrar o jeito que tá. Por conta do que aconteceu. Esse lockdown louco que fizeram lá. Que não resolveu nada. Que morreu muitas pessoas. Só trouxe miséria. Mas isso aí é discussão pra uma outra pauta, né? Mas, tá aí. Outras oportunidades virão. Aí eu vou, de fato, fazer o vídeo legal pra vocês curtirem, né? E, por enquanto, é isso aí. Pedi pra você curtir o canal. Inscrever-se no canal, né? Curtir o vídeo. Esse vídeo, eu confesso que eu tô colocando ele contrariado. É contrariado. Porque, realmente, ele não tá legal da forma na qual eu queria. Mas, ainda assim, eu vou pedir pra você que curta o vídeo. Que, assim, quando eu viajar de volta pra lá, eu vou fazer um vídeo legal. Inclusive, até... Como que se diz? O show de água e luzes não teve nesse dia lá na Argentina. Mas, então, vamos ficando por aqui. Forte abraço a todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!